Música Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa hoje o prazo de inscrição para o segundo semestre do FIES. Os estudantes têm até sexta-feira para participar. O cadastro deve ser feito em fieseleção.mec.gov.br e antes de se inscrever, o estudante pode consultar as instituições e os cursos ofertados. No total serão 75 mil novas vagas. Podem pedir o financiamento estudantes que tenham participado do Enem com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. A relação dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 31, mesma data em que será aberta a lista de espera. Sérgio Laleitão assume hoje o Ministério da Cultura. A cerimônia de posse será logo mais no Palácio do Planalto. E é para lá que a gente vai agora ao vivo conversar com o repórter João Pedro Neto, que está lá no local do evento e tem as informações para a gente. João Pedro, bom dia mais uma vez para você. Leandro, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TVNBR. É exatamente isso, viu? É jornalista de formação, o atual diretor da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, Sérgio Sá Leitão. Ele tem reconhecido a atuação aí na área cultural e além do trabalho na iniciativa privada, ele também tem passagens por diversos órgãos públicos, inclusive pelo próprio Ministério da Cultura, onde coordenou projetos, programas e políticas públicas. Sérgio Sá Leitão também foi secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro e toma posse, então, hoje, daqui a pouco, uma cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Ele vai ser empossado pelo presidente Michel Temer, que o indicou para o cargo na semana passada. Aí, ainda, na agenda do presidente Michel Temer, na parte da tarde, em uma outra cerimônia, também aqui no Palácio do Planalto, Michel Temer lança o novo programa de revitalização da indústria mineral brasileira. Essa cerimônia está marcada para as 4 horas da tarde e aí a expectativa é que sejam anunciadas uma série de medidas para fortalecer e para renovar o setor da mineração no país. Aí, agora, Leandro, uma última informação antes de devolver para você. Na noite de ontem, o presidente Michel Temer assinou um decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para garantir a votação e a apuração das eleições suplementares no estado do Amazonas. Os locais e o período de emprego dos militares lá no Amazonas serão definidos de acordo com a solicitação do Tribunal Superior Eleitoral. Essas eleições suplementares foram convocadas justamente pelo TSE após a cassação da chapa do então governador José Melo. O primeiro turno dessas eleições suplementares está marcado para acontecer no próximo dia 6 de agosto e aí um segundo turno, se houver necessidade, acontece no final do mês, no dia 27 de agosto. São essas as informações. Volto com você aí no estúdio, Leandro. Então, aqui, João Pedro, obrigado pelas suas informações. E olha, uma campanha que é incentivar o uso consciente da energia elétrica. A ideia é reduzir o número de acidentes. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Toda economia de um país depende de energia elétrica, a indústria para movimentar as máquinas, a agricultura para dinamizar a colheita e os serviços para iluminar bares e restaurantes. Para além do setor econômico, um país só pode ser considerado desenvolvido se o alcance de energia elétrica chegar a toda a população. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, a cobertura alcança 99,8% dos domicílios, o que equivale a 206 milhões de brasileiros. O Brasil quase universalizou a energia elétrica, mas problemas ainda são realidade no país. No ano passado, ocorreram 773 acidentes com a rede, que levaram a 126 mortes. Esses números são muito semelhantes aos de 2015, mas eles foram ainda piores no passado, quando as empresas de distribuição de energia elétrica ainda não realizavam campanhas de conscientização no Brasil. Entre 2001 e 2006, quando o público não era informado, em média ocorreram 997 acidentes e 341 mortes por ano. Já entre o fim de 2006, quando ocorreu a primeira campanha nacional, e 2016, foram em média 836 acidentes, com 297 mortes por ano. A Nel vê com preocupação, né? Toda vez que tem uma morte, qualquer uma que seja, por causa de acidente com energia elétrica. Eu acho que as campanhas, elas têm sido feitas, tem sido bastante abrangente, mas demora bastante, toda vez que uma campanha tem que atingir um público muito grande. A redução dos acidentes só vai ocorrer depois que a sociedade tenha as informações e esteja consciente dos riscos que envolvem manusear inadequadamente energia elétrica. Entre os 14 tipos mais comuns de acidentes com energia elétrica, cinco lideram a lista. Eles ocorrem em maior intensidade na construção civil, nas ligações clandestinas, na instalação de antenas, na poda de árvores e com pipas. É por isso que a campanha deste ano, que aborda o uso consciente da energia elétrica, além de alertar para os riscos, reforça pontos como a racionalidade no consumo. Quando a pessoa não paga a conta de luz, ela gasta de forma irracional, ela desperdiça a energia elétrica. Então, a primeira vertente é fazer com que as pessoas tenham um consumo compatível com o seu orçamento doméstico. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens do YouTube, e toda a nossa programação está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.